O que a pandemia, de que maneira a pandemia mexeu com você? O que ela provocou na sua vida? A pandemia mexeu com a economia e custou inúmeros empregos. Isso a gente tem contabilizado, tem mostrado aí nos levantamentos. Mas conforme os meses foram passando, os números melhoraram. Segundo o Caged, terminou 2020 com saldo positivo. Em meio à pandemia, a esperança. Um momento para ser comemorado em Criciúma. O Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgou um balanço dos empregos criados em 2020. A cidade teve destaque com a criação de 1.139 vagas formais. A nossa expectativa era chegar acima de 2 mil novos postos de trabalho. Mas, infelizmente, em março veio a pandemia, veio o decreto fechando o comércio e indústria. Isso abalou o nosso comércio realmente local, a nível mundial. E a gente teve três meses de queda e foi bastante penoso para os nossos empreendedores. Mas, no segundo semestre, infelizmente, a gente retomou a economia. Graças a Deus deu tudo certo. E a gente acabou com esses números positivos. Eu acho que é motivo de comemorar, porque foi um ano atípico. E muito, mas muito difícil mesmo para quem empreender na nossa cidade e no Brasil inteiro. Das 1.139 vagas criadas, 445 foram para a indústria, 382 vagas na construção civil, 167 novos postos de trabalho no setor de serviços e 145 vagas no comércio. Cristiúma foi destaque em Santa Catarina, mostrando a força da região sul. Ficamos aí no ano 2020 na sexta posição, na frente de Cidade Brusque, que é a cidade das confecções, Jaraguá do Sul, que é o Portos, que tem o Porto lá, Florianópolis, Blumenau, Lages. Isso nos dá uma certa tranquilidade, porque a região sul é realmente um local para se empreender. Então, a gente está fazendo um bom trabalho também. O nosso prefeito Clásio Salvaro também tomou algumas medidas para que a gente pudesse trazer essas grandes empresas, gerar esses empregos e renda aqui. Para que esses números continuem a crescer, o trabalho da Casa do Empreendedor é fundamental. E nesse momento, o foco é um projeto que vai gerar ainda mais empregos. Hoje, Cristiúma já possui várias áreas industriais. No Cristo Redentor, Rio Maina, Recanto Verde, Laranjinha também. Só que agora, a cidade já está trabalhando para colocar mais uma área. Esta será no bairro Verdinho, com cerca de 20 lotes, que vão de 3 a 20 mil metros quadrados. A expectativa é a geração de pelo menos 500 novos empregos. Então, nós já há um ano estamos trabalhando nela e agora, a partir do mês de março, começo de abril, a gente deve estar lançando mais um loteamento industrial. Ela contém praticamente 21 lotes. Estamos acreditando na retomada da economia, atendendo as empresas, tanto da região de Cristiúma, como da região de fora de Cristiúma. Aquelas que realmente querem empreender no sul, estamos à disposição com esses novos lotes para que os empreendedores venham para Cristiúma e comecem a empreender aqui na região.